Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 10 de abril. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os eventos vazados pelos americanos estão preocupando muita gente na Ucrânia, inclusive a Ucrânia parece que está tendo que mudar algumas coisas no planejamento da ofensiva dela em função de informações que foram reveladas ali. E, particularmente, dois assuntos ficaram bem ruins para a Ucrânia com aquela revelação. Um deles é uma suposta falta de munição para defesas antiaéreas que a Ucrânia teria. E, segundo, é a questão de que a situação em Barmut, no dia 25 de fevereiro, vocês lembram, na época que estava quase cercada Barmut, e havia muita discussão sobre se a Ucrânia devia abandonar Barmut, ou se devia continuar lutando ali, coisa e tal, e foi muito contestado isso. Parece que também os americanos achavam que a Ucrânia deveria sair de Barmut naquele momento. Essas duas coisas, isso acabou reacendendo essa discussão que já estava encerrada, e isso é problemático para a Ucrânia porque isso pode impactar no moral das tropas que estão lá. A situação em Barmut segue a mesma. Os ucranianos negam que os russos tenham avançado mais de ontem para hoje, desde de ontem para hoje eles não conseguiram avançar. Alguns canais russos estão falando que os russos teriam tomado a estação de trem principal de Barmut, isso é falso. Eles tomaram já há alguns dias a estação 1 de Barmut, que era uma estação antiga que virou museu e coisa e tal, mas a estação principal ainda não. A situação lá é difícil, os russos mudaram para a tática praticamente síria de ataque, ou seja, destruir tudo. A situação é complicada, mas os ucranianos continuam resistindo, está sob controle a situação lá. A economia russa, por sua vez, está cada vez pior. Além de vários outros problemas, agora parece que está faltando dólar, o pessoal está tendo dificuldade de trocar rublos por dólares. A gente já tem falado há vários dias, há vários meses, na verdade, que aquela ideia de que o rublo está preciou em relação ao dólar, subiu de valor em relação ao dólar, é mentira. O governo russo manipulou aquela cotação para dar essa impressão de que eles estavam muito bem e coisa e tal, mas a verdade é que não está não. E agora fica claro, quando os russos começam a perceber que a guerra está se encaminhando para uma tragédia econômica completa, qual que é a primeira preocupação deles? Vamos comprar dólares, né? E daí, eles estão com um problema lá, não tem dólar para comprar. Os russos também cancelaram as paradas no dia 9 de maio, que é a parada principal que eles fazem, equivalente ao 7 de setembro aqui no Brasil, dia que eles fazem aquelas paradas militares e coisa e tal, em várias cidades. Eles cancelaram em Kursk, Belgorod e outras cidades ali próximo da Ucrânia, segundo eles, por questões de segurança. Na verdade, é por medo de estarem vazias essas paradas ali perto, porque ninguém está interessado nisso, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Daniel Macedo, pauta já cadastrada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, algumas observações curiosas, os russos atingiram essa ponte aqui no norte da Ucrânia. Isso aqui foi um tiro de um SU-34, um jato russo. Ele fez um disparo que, está vendo, destruiu de forma bem significativa essa ponte. A grande questão é, isso aqui foi lá próximo do Oblast de Bryansk. O que diabos esse pessoal fez isso, né? E o pessoal aqui, eles tentam explicar o que é. Repara como é que é a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia nessa região, né? Você tem a fronteira aqui, ó, Rússia e Ucrânia. Passa por aqui. Então, toda essa área aqui, ó, é a área da cidade de Muraví. Uma cidade que tem aqui nessa região. E o que que acontece? Tem esse outro rio aqui, que é um rio bastante grande, né? Bem, muito fluxo, né? E esse rio, na verdade, ele isola essa cidade entre a fronteira russa e a Ucrânia. É uma barreira natural muito grande aqui. A única passagem que tem é justamente... Eu tenho que tirar a minha cabeça daqui. A única passagem que tem é justamente a ponte que foi destruída pelos russos. Então, toda essa área aqui, ó, é uma área que, em tese, é indefensável para os ucranianos, porque está do lado dos russos, os russos podem atravessar aqui terreno seco, os ucranianos teriam que atravessar um rio aqui, né? Não dá para saber se os russos planejam invadir esse tipo de coisa ou fazer alguma coisa ali, né? Aqui, ó, esse pedaço aqui, tá vendo? Muraví fica aqui. Essa área está totalmente despovoada, é um lugar totalmente despovoado, ninguém mora nessa região aqui, até porque essa área foi reconquistada pelos ucranianos, né? Os russos tomaram ela no início da guerra. Aqui tem a ponte, tá vendo, que liga a Gremiat, aqui essa outra cidade maiorzinha, então tem essa ponte aqui. Então, toda essa área aqui, ó, é uma área que é difícil dos ucranianos defenderem por conta do rio. Será que os russos estão planejando fazer alguma coisa aqui? Não faz muito sentido, é uma área pequena, uma área sem valor estratégico, mas, enfim, vamos aguardar para ver se tem alguma surpresa nesse ponto aí, né? A ponte não foi totalmente destruída. Lembra aquilo que a gente mencionou? Como é difícil destruir ponte no final das contas, né? Um tiro certeiro parece que derrubou metade da ponte, não ela inteira, né? Os ucranianos também destruíram um sistema de defesa antiaéreo aqui russo, um Buk M1, na região de Pantelemionivica, aqui próximo a Donetsk, aqui no norte. Uma grande explosão que aconteceu aqui. Aqui não dá para saber se foi Heimars, pode ter sido artilharia comum, tá vendo? Porque dá uma diferença, dá uma distância de 10 quilômetros, então 10 quilômetros pode ser até artilharia comum isso daqui, mas atingiu o alvo em cheio. Bom, vamos falar sobre o grande problema que está sendo discutido agora, que é justamente ainda referente àquele vazamento. Acho que a essa altura ninguém mais tem dúvida. Embora a Ucrânia continue dizendo que é falso, os americanos também não confirmam a autenticidade, mas o fato do pessoal estar tão preocupado com isso indica que tem pelo menos um fundo de verdade naqueles vazamentos, né? E lembra, aqueles vazamentos são muito piores para os russos do que para os ucranianos, mas eles informam algumas coisas aqui dos ucranianos que eles preferiam que não soubessem, né? Então, por exemplo, um caso é esse daqui, que está até na matéria do New York Times, né? Então eu estou falando aqui no meu vídeo porque não é uma informação mais confidencial. Por mais que fosse confidencial no primeiro momento, saiu no New York Times já isso, né? Bem, no dia 25 de fevereiro, os ucranianos tinham perdido o Barmut. Ou seja, essa era a visão da inteligência americana, né? E se você lembrar, realmente, quando foi lá em fevereiro, havia uma discussão muito grande sobre esse cerco aqui a Barmut. Os russos tinham tomado Berhivka, Yahridne, e do Bovo, Vasilivka. Então os russos chegaram nessa região aqui. E quando tomaram isso, a situação se tornou bastante crítica, né? Porque daqui não tem mais nenhuma grande defesa até chegar na O0506, que era a estrada que abastecia Barmut. Aqui pelo sul, na época, os russos ainda estavam aqui nessa floresta aqui próximo a Ivanivsk. Então a N32, que na verdade é a T0504, essa outra estrada aqui entre Chassiviar e Barmut também estava comprometida. Então, ou seja, naquele momento, se chegou à conclusão de que os ucranianos estavam numa situação complicada. E a gente falou várias vezes sobre isso. Realmente, ao longo do mês de fevereiro, tinha uma discussão muito grande entre bloggers militares ucranianos sobre a necessidade de abandonar Barmut, tirar os soldados de lá, porque não era mais defensável a cidade, né? E a visão que eles pintam aqui é realmente uma visão muito ruim, né? A posição ucraniana naquele momento era catastrófica. É o que está escrito aqui no relatório da inteligência americana, que foi um dos relatórios que vazou lá, né? E vocês sabem o que aconteceu. No final das contas, os ucranianos se reuniram com o alto comando e foi decidido manter Barmut. Então, foram enviadas tropas para Barmut para novamente reestabelecer a comunicação aqui na O0506, afastar os russos aqui na T0504. De fato, eles conseguiram isso, conseguiram manter essas linhas operacionais aqui, né? E os russos, até este momento, foram incapazes de tomar a cidade. Tanto que, como existem muitas tropas ucranianas aqui nesse flanco, os russos desistiram de atacar o flanco e passaram a fazer um ataque mais frontal à cidade. Começaram realmente a tomar o centro da cidade em disputa quarteirão a quarteirão, que é uma disputa muito penosa para os russos, né? Isso é lógico, é possível, eles estão avançando ali, mas eles perdem muita gente aqui, principalmente quem está no ataque, acaba perdendo muito pessoal nesse tipo de situação, né? Então, o controverso aqui é justamente que eles falam o seguinte, esse pessoal que foi colocado para abrir o caminho ali, para manter Barmut em comunicação com o resto da Ucrânia, eram tropas de elite que estavam sendo preparadas para a contra-ofensiva. Então, muita gente teme que os ucranianos tenham queimado um potencial muito grande deles, só para manter Barmut, e isso pode ter comprometido a contra-ofensiva mais adiante. É uma crítica que muita gente faz, é difícil tomar essas decisões, é o que eu falo para vocês, do meu ponto de vista, quem mais entende do assunto é o governo ucraniano, então eles devem estar lá, devem ter tomado a decisão correta, eu só posso assumir isso, né? Mas, de qualquer forma, isso gera algum ruído entre as tropas, né? Para para pensar, você que está lutando aqui em Barmut, o pessoal ficar sabendo que não, que Barmut já estava dada como perdida, e que resolveram te jogar lá para você manter Barmut mesmo assim, é uma situação realmente complicada, né? Enfim, eu acho que não tem nada de significativo, mas os ucranianos não gostaram dessa informação ter sido revelada nesses documentos. Outra coisa também, refere-se à quantidade de algumas informações que mesmo que não estejam diretamente definidas ali naqueles documentos, elas podem ser inferidas pelos russos. Então, segundo estão dizendo, a Ucrânia teve que alterar a estratégia da contra-ofensiva dela, justamente porque, embora para quem é leigo como eu olhar aqueles planos, a gente viu, né, os planos aqui, eu não vou mostrar de novo, porque aquilo ali é documento secreto, pelo visto, né? Quando eu mostrei, eu não sabia se era ou não era, os Estados Unidos disseram que não era, a Ucrânia disse que não era, mas, enfim, agora a gente parece que era sim. Para quem é leigo, aquelas informações do mapa e das brigadas que foram preparadas podem não significar muita coisa, mas para quem está com o planejamento militar ali na região, o mero fato de você saber que determinado canhão está indo para a brigada tal ou determinado blindado está indo para a brigada tal, você já infere qual será a estratégia usada pelos ucranianos e, aparentemente, embora a autenticidade não tenha sido reconhecida, ele está gerando ou está gerando muito desconforto, né? A outra coisa que a gente mencionou foi a falta de munição, né, que estava descrito ali que muitos, muito da munição necessária para a contra-ofensiva ainda estava pendente de ser enviada para a Ucrânia, mas isso daí tudo bem, é normal, né? Porque a munição realmente é a última coisa que vai, é muito mais complicado agilizar aviões e tanques, esse tipo de coisa, a munição em si é relativamente mais fácil. E outro ponto importante também é muita munição para a defesa antiaérea. A defesa antiaérea tem um papel importante nisso daí, né? A Ucrânia, é difícil ela manter a supremacia aérea na linha de frente, mas ela pode sim tentar, durante essa contra-ofensiva, ter regiões localizadas em que ela tem a supremacia aérea ali e pode usar a força aérea dela, os aviões, para apoiar o avanço das tropas no solo, né? Então, isso é uma coisa muito importante. A defesa antiaérea vai ser fundamental nessa ofensiva. E daí, o fato de que tinha pouca munição para isso pode ser um problema nesse relatório. Mas, em princípio, vazou, está sendo alterado os planos ucranianos, não deve ter impacto mais adiante. A grande dúvida que o pessoal tem, que está sendo muito investigado lá no Pentágono, e eu não tenho dúvida, vão chegar na origem desse vazamento, é quem vazou, porque tem que se evitar que isso vaze novamente, né? Bom, essa informação a gente já tinha dado ela aqui ontem, né? Mas agora parece que saiu oficialmente aqui pelas forças armadas da Ucrânia. O coronel Sherevati disse que a Rússia está transferindo as tropas de elite paraquedistas para Barmut devido a grandes perdas ocorridas no grupo Wagner. Foi exatamente o que a gente falou ontem. Você só tem aqui agora a confirmação oficial dos ucranianos falando isso, né? E tem mais confirmação oficial disso também aqui do general Sirki, que é o general que está comandando esse teatro de batalha lá em Barmut. Ele deixou uma mensagem no Telegram dele, que a tradução está aqui embaixo. Nossos soldados exauriram o grupo Wagner, né? O inimigo é agora obrigado a envolver as suas forças especiais de assalto aéreo nas batalhas de Barmut. A luta continua muito feroz em ambos os lados e o inimigo, os russos, mudaram para o modo sírio de terra arrasada, tática da terra arrasada, que é justamente destruir todos os prédios, destruir tudo, para não sobrar alternativa nenhuma para a Ucrânia que não seja recuar. Estão tentando isso com tiros de aviões e artilharia. E é bom que com isso eles estão gastando também o potencial de artilharia que eles têm. Isso vai ser útil para os ucranianos no momento da contra-ofensiva ao final. A defesa de Barmut continua, a situação é difícil, mas está sob controle. O controle foi o que disse o Aleksandr Sirsky, que é o general encarregado lá da batalha pelos ucranianos. E aqui mais uma informação também falando sobre o fato dos russos terem mudado para a tática síria, ou seja, de destruir completamente a terra arrasada, destruir tudo ali na região. Então, o que é vantagem para os ucranianos, como a gente disse, é que com isso eles gastam muita munição de artilharia. Isso vai fazer falta para eles em termos de defesa mais adiante na contra-ofensiva ucraniana. E aqui a situação descrita pelo Noel, como é que está nas últimas horas lá em Barmut. Como você pode ver, essa zona amarela aqui é a zona da linha de frente. É muito difícil saber exatamente onde estão os avanços. É difícil dizer exatamente quem domina o que nessa área amarela aqui, mas o que é vermelho é basicamente o que já está sob domínio russo, e azul é o que está sob domínio ucraniano. E como a gente mencionou, a grande posição defensiva ucraniana são esses prédios aqui, prédios altos nessa região aqui a oeste de Barmut. Aqui tem muita casa, muito prédio baixo. Isso daqui os ucranianos estão defendendo, evidentemente, mas não devem defender por muito tempo. Depois você tem um parque aqui que é indefensável nessa cidade, e daí você vai ter a defesa ucraniana que deve terminar nesses últimos prédios mais altos aqui. Os russos conseguiram avançar um pouco aqui ao sul. Isso daqui é preocupante porque eles, com isso, cortam ou chegam ao lado da estrada que abastece a cidade, uma delas, a T-0504, que vem aqui ao sul. Isso pode complicar o abastecimento por aqui, embora a O-0509 também esteja passável ainda. Mas ambas, vocês sabem, estão já em risco de artilharia, já é algo complicado do pessoal conseguir atravessar aqui. Bom, esse oficial aqui, oficial ucraniano, na verdade parece que ele é de origem polonesa, ele está dizendo aqui, está reforçando que a estrada de ferro é nossa. Por quê? Porque as tropas russas disseram que tinham tomado a estrada de ferro na cidade, o Bild, que é um jornal alemão, escreveu sobre isso, e assim eles já teriam tomado 75% da cidade, coisa e tal, e ele falou que não, que as forças ucranianas ainda mantêm 40% de Barmut, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, né? Veja, tem uma estação ferroviária aqui, essa aqui de fato os russos tomaram já há algum tempo, mas essa daqui é uma estação que não é usada, é até um museu e coisa e tal. Essa estação aqui de Barmut, que é a estação principal, que realmente é usada hoje em dia, tem toda a malha ferroviária aqui, ela não está na mão dos russos, os ucranianos ainda estão mantendo essa região aqui. Os russos têm avançado, é verdade, mas isso daqui ainda está na mão dos ucranianos, né? Como vocês podem ver aqui, é justamente o limite da área azul, né? A linha de ferro é o limite de domínio dos ucranianos sobre a região. Os russos estão ameaçando essa área, mas não tomaram ainda. O Mike Martin está falando sobre rumores de um duplo envelopamento, de um cerco duplo. Você tem Barmut aqui, está quase cercada pelos russos, e os ucranianos podem estar planejando justamente um avanço em Soledad, para fazer um cerco contrário. É a velha estratégia de Stalingrado que os soviéticos usaram contra os alemães na Segunda Guerra. Será que vai ser isso que vai acontecer? Não é só o Mike Martin que está preocupado com isso daqui, também o Prigogin está falando exatamente sobre isso, né? Ele está dizendo aqui que a situação na Ucrânia, de acordo com as fontes dele, os ucranianos vão lançar a ofensiva deles, e não começaram ainda porque estão esperando o solo secar completamente, e talvez esperando por mais algum equipamento que esteja para chegar. mas o fato é que eles juntaram 200, 200 mil soldados, algumas fontes dizem que 400 mil soldados para fazer essa ofensiva. Repara que são números muito grandes, né? Naquele planejamento que vazou, o número que tinha ali era entre 40 e 45 mil soldados, porque eram nove brigadas, né? Enfim, não sei, vamos ver como é que vai ser essa contra-ofensiva aqui, o pessoal do grupo Wagner está preocupado com isso. Principalmente deve ficar preocupado mesmo, como a gente falou, daqui a pouco a gente está chegando num momento em que o solo seca lá na Ucrânia, né? A gente teve aí no final, no início da primavera, algumas chuvas, até nevascas aí muito fortes, o que acabou demorando um pouco mais para secar o solo. Se você ver aqui, ó, esse aqui é a previsão do tempo na região de Donetsk, e você tem ainda, hoje dia 10 está nublado, você tem chuva até o dia 15, e a partir do dia 16 você começa, para de chover, as temperaturas começam a subir, e a partir daí isso deve rapidamente secar o solo agora, né? Nesse período. E não é só ali em Donetsk, se você olhar outros pontos aqui da linha de frente, também em Zaporizia, chuva até dia 15, depois disso temperaturas começam a subir, e o sol aparece. Aqui também na região de Kharkiv, mesma coisa, Kharkiv começa até antes, esse processo chove até... não, mesma data, até sábado dia 15, depois começa o sol a surgir, as temperaturas a subirem, né? Então é isso daí, estamos chegando perto da época, né? O Instituto para Estudo da Guerra traz um aviso bem simplificado aqui hoje, muito resumido, falando só sobre a questão de brigas religiosas na Rússia, mas a gente já falou sobre isso várias vezes, não vale a pena entrar nesse ponto, né? O Igor Strelkov, ele deu mais uma entrevista dele lá, mais um programa que ele fez lá, com informações interessantes, e uma coisa que ele falou que chamou a atenção foi que os Haimars destruíram quartéis generais, né? Headquarters, de brigadas russas inteiras, né? E ele disse que, inclusive, aquele ataque de uma quívica, lembra da Escola 19, que foi um ataque muito sangrento, que teve na virada do ano, de 2022 para 2023, em que haviam mais de 600 soldados russos numa escola, com equipamento, munição, combustível, tudo ali, os ucranianos atingiram, esse negócio explodiu tudo, o número de mortes deve ter sido realmente muito alto ali entre os russos, e o que ele está dizendo aqui é que esse não foi nem o pior deles, né? Teve vários outros casos muito piores, e é aquele negócio, porque esses ataques de Haimars, a gente nem sempre tem a informação depois, né? Porque depende de ter uma pessoa ali filmando atrás das linhas inimigas, né? No caso da Escola 19, acabou sendo divulgado esse tipo de informação, mas em outras situações também, a gente sabe que teve casos bastante sérios disso, de quartéis russos, que foram totalmente destruídos por Haimars, né? O que ele está confirmando aqui é exatamente isso. E o Igal Levin, que é um comentarista militar ucraniano, ele está falando aqui sobre alguns discursos do Igor Strelkov, né? É um dos discursos que a gente chegou a falar sobre isso aqui, que ele fazia várias críticas ao governo do Putin, à organização militar, né? E ele fala aqui, ó, eu não recomendo que você veja isso daí. Eu sou obrigado a ver por questão da minha linha profissional. Mas se você não filtrar a fala dele, tem um monte de desinformação, de coisas absurdas, e uma coisa que é preciso ser entendida é que ele não está falando por ele mesmo. Ele trabalha estritamente sobre o guarda-chuva do FSB. Enfim, o que ele fala aqui é que ele criticou as ações lá em Donetsk, vilificando o governo russo e Putin, né? Ele enfatiza que esse pessoal não está cumprindo seus deveres. E, mais importante, ele coloca a responsabilidade pelas mortes de civis em Donetsk e Luhansk, não na Ucrânia, como você poderia esperar, né? Mas na liderança da Federação Russa e no Putin ele próprio, né? Isso seria lógico, de acordo com as leis da guerra, que os ocupantes são sempre responsáveis pelas causalidades civis, né? Evidente, se você está invadindo um país, quem morrer durante aquela invasão, a responsabilidade é sua. Mas é aquele negócio, você não espera isso de um propagandista russo. O propagandista russo diria que a culpa é da Ucrânia ou coisa do gênero. Além disso, quando você está ocupando, ou mesmo quando você está próximo a uma zona de guerra, a população precisa ser retirada. A Ucrânia sempre faz isso, anunciando linhas de evacuação nas cidades que estão na linha de frente e ajudando aos civis que decidem sair dessas cidades para evitar que eles fiquem na linha de frente. Não tem como proteger os civis de uma linha de frente, né? E sim, 90% da população dessas cidades aproveitam essa oportunidade e saem da linha de frente. não ficam nas cidades que estão na linha de frente. E aí ele fala aqui que o Jirkin, ele se pergunta por que o Putin e as autoridades russas não evacuaram os civis de Donetsk e Luhansk nesses oito anos, né? Crianças, inclusive. Afinal, essas cidades estão na linha de frente. É o que ele fala aqui. A cidade de Donetsk e Luhansk se tornaram enormes centros logísticos russos. Então, é esperado que os ucranianos atinjam essas cidades. Não tem como evitar, né? E, aparentemente, não. Os russos preferem deixar a população civil ali justamente para poder justificar, dizer que os ucranianos são cruéis, estão matando civis e coisa e tal, quando, na verdade, isso daí deriva tudo da ocupação russa naquela região. Agora, o que ele fala que é importante mesmo sobre esse discurso do Strelkov é que o coronel da mídia do FSB, ou seja, o Strelkov, ele, na verdade, ele não está falando por ele, ele está falando pelo FSB, ele está publicamente culpando Putin e as autoridades russas pelas causalidades ali em Dombás. Segundo, o Strelkov, que é o coronel da mídia do FSB, publicamente anunciou que Putin, como o supremo comandante em chefe, não está cumprindo seus deveres e obrigações constitucionais. E terceiro, o Strelkov, ou a mídia, o coronel da mídia do FSB, publicamente anunciou que, se fosse ele, ele atiraria em qualquer autoridade russa por esses crimes que foram cometidos. Ou seja, o importante dessa história toda de você ler desses discursos do Strelkov é que tem briga entre o FSB e o Putin. Esse é o ponto que ele faz aqui. O Igal Levin assida esse artigo aqui. É bem interessante, está de acordo com o que a gente imaginava. Bom, isso daqui são filas em São Petersburgo para trocar rublos por dólares. Está difícil de fazer isso, o pessoal não consegue dólares para trocar. Essa fila aqui ainda tinha muita gente justamente porque essa casa de câmbio específica ainda tinha dólares, mas essa outra casa de câmbio aqui eles dizem que não tem mais dólares, só rublos. Ou seja, se você quiser trocar os seus dólares por rublos eles trocam. Mas se você quiser trocar os seus rublos por dólares simplesmente não tem mais. E começaram a circular também em canais de Telegram russos algumas imagens como essa daqui essa de cima aqui, está vendo? Em que eu não vou tocar aqui porque é um negócio meio violento, mostra um cara sendo assaltado na porta de uma casa de câmbio o cara foi trocar 6.800 dólares 700 mil rublos por 6.800 dólares que seria a taxa de câmbio e acabou que ele foi três pessoas foram lá roubaram ele e fugiram. Tem um outro caso aqui também de novo não vou tocar porque mostra uma pessoa lá em Moscou tentando trocar 52 mil dólares e daí o pessoal foi lá e bateu nele e roubou o dinheiro todo e foi embora. E por que o governo russo está soltando essas imagens assim? Justamente para desincentivar as pessoas a tentarem trocar seus rublos por dólares. Olha, se você for na casa de câmbio está arriscado você ser assaltado toma cuidado com isso. Eles estão preocupados que muitos russos estão trocando rublos por dólares e isso vai piorar a situação que já é crítica lá na Rússia. A gente viu logo que começou essa guerra os russos começaram a usar o controle de câmbio com mão de ferro do estado praticamente acabou o câmbio de rublos pouca gente comprava rublo vendia o que era antes uma bolsa de valores com gente comprando gente vendendo passou a ser algo controlado pelo banco central russo então no final das contas não quis dizer nada aquela apreciação que o rublo teve em relação ao dólar como a gente explicou mas mesmo isso mesmo essa fantasia da cabeça do Putin do rublo está valendo mais e coisa e tal não se sustenta tem esse gráfico aqui que mostra o comportamento do rublo ao longo de muito tempo e mostra uma coisa curiosa toda vez que a Rússia se mete em guerra ela ferra com a própria moeda mais um pouquinho olha só lá na virada do século ela estava com uma moeda estável o rublo valia em torno de 30 dólares até que teve a guerra da Chechênia aí subiu um pouquinho para a faixa de 70 dólares até que teve a invasão da Ucrânia a invasão da Crimeia e de Dombás lá em 2014 aí subiu para 70 dólares e ficou nisso daí até que você teve a invasão em 2022 da Ucrânia deu uma subida muito grande mas depois como a gente explicou o Putin praticamente acabou com trocas voluntárias de rublo e dólares e com isso ele jogou o preço do rublo valorizou o rublo o rublo passou a valer mais do que ele estava valorizado antes de 2022 embora ainda num patamar muito maior do que era no passado só que como a gente viu esse tipo de truque ele tem data marcada para acabar o rublo já está subindo de valor novamente ainda não está no pior valor que ele já esteve durante a guerra mas ele está significativamente mais alto agora do que antes da guerra alguns dias atrás a gente falou sobre uma nova estratégia do exército russo chamada Storm Z que seriam batalhões leves de ataque pelotões leves de ataque coisa e tal que era a visão deles de como resolver esse imbróglio todo lá na guerra como eles conseguiriam avançar como os russos conseguiriam avançar na guerra um blogger militar russo aqui está falando que olha só na verdade foi as experiências que tiveram com isso foram muito ruins eu estou imaginando que isso daqui foi o que eles tentaram ali em avidífica você lembra que teve vários casos de tentativas de avanço russo em avidíficas e que várias delas retornaram com zero sobreviventes todo mundo morreu talvez tenha sido justamente o teste dessa Storm Z e o pessoal está chegando a conclusão aqui de que olha não foi muito bom não não funcionou muito bom não e o problema é principalmente a comunicação que não era muito boa a retaguarda é muito importante tem que ter treinamento tem que ter experiência nos soldados para fazer isso não basta você explicar para eles na hora o que você quer tem que ter treinamento e coisa e tal e enfim e os soldados tem que ser organizados qualquer desorganização acaba atingindo a moral e coisa e tal ou seja parece que a ideia russa já deu errado no início é lógico eles podem aprimorar e corrigir os erros e até funcionar isso daqui enfim bom para terminar duas notícias bacanas a primeira é que a parada do dia 9 de maio na cidade de Kursk e Belgorod foram canceladas 9 de maio lá na Rússia é o dia da vitória que eles comemoram é o dia da rendição dos alemães na segunda grande guerra tem até uma curiosidade que na verdade os alemães assinaram a rendição no dia 8 no final do dia 8 de maio mas já era dia 9 lá na Rússia então na Rússia ficou o dia 9 como sendo o dia da vitória enquanto os países do ocidente comemoram o dia 8 como o dia da vitória sobre a Alemanha na segunda grande guerra então o dia 9 de maio é o 7 de setembro deles lá é um dia que tem parada militar desfile militar e coisa e tal e tem várias cidades e vai ter em Moscou a principal delas que é que o Putin vai e coisa e tal e que tem o desafio de alguém posar um drone nessa parada e eu quero ver isso eu tenho expectativa que vão conseguir mas seria muito mais fácil evidentemente posar esse drone em Kursk ou Belgorod Kursk e Belgorod são cidades aqui próximas da Ucrânia Belgorod é aqui Kursk é aqui são duas cidades mais próximas aqui da fronteira com a Ucrânia então as paradas nessas cidades foram canceladas para evitar incidentes assim eles estão falando aqui que tem medo de segurança dos ucranianos atacarem a parada e destruírem e matarem pessoas eu não acredito que os ucranianos fariam isso em termos de matar civis daria uma imagem muito ruim no final das contas mas tentar posar um drone na parada ou então atrapalhar de alguma outra forma isso aí eu não duvido não e bom outra boa notícia aqui mais 24 crianças foram trazidas para Herson no dia de ontem chegaram lá da Rússia conseguiram ser resgatadas da Rússia para a Ucrânia que bom bom sinal ainda tem muita coisa para ser feita tem muita criança que foi sequestrada pelos russos mas cada nova leva dessa um pouco mais de esperança obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99